Manda mais café, aí pra filmar a água também. Ó, a gente pode falar? Pode. Ó, Zandra, tá rindo o alargamento, foi inteiro na minha calçada, a casa da Zé, alargou tudo, guarda-roupa tudo, a porta tá lá chorando. Se tu ver, a chuva aqui da noite todinha de cem milhinhos. Vem na boca do mundo, ó, ó o mar, virou pro mar. Aí. Bota o feijão, o feijão, o feijão. Vamos lá na água? Vamos lá pra na água, dentro do mar, ó. As marinhas aqui são coisas bestas na minha vida. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Matou o feijão. O feijão tá todo do narizão, bate o outro novinho. Olha a minha vida. Olha a minha vida aqui, aqui, dentro do reito. Ó, é a mesma. A coisera para, no chão pra água, todo em arredor. Égua, égua de vô eu. É bom que entra lá no pedido da calçada. Espelha lá no pedido da calçada danada. Ô putaria. Olha lá dentro de casa, se eu não arretei onde? A mulher que vem dormir hoje tem que tirar os sapatos, as meias, as bermudas, senão não chega na casa de água. Olha a pariu. Égua de vô eu. Égua de vô eu. A casa do vô eu, a lá com o carregador. Mãe de vô eu. Égua de vô eu. Vão eu. Vão eu. Vão eu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha! Agora! Anda! Está longe a bola, né? Anda aqui, Marta, para o lado, para a forma de ficar. Não quero, Marta! Não quero, Marta! Não quero, Marta! Olha! Olha! Está com a minha porta, está com a minha porta, está com a minha porta, Está aí, Negrado, o que eu fiz? Está com a minha porta, está com a minha porta e o meu fã está aí. Eu quero, eu vou aplicar a cabeça. Olha! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou aplicar a cabeça. Eu vou aplicar o cabelo para tirar o cabelo. O que eu fiz? O que eu fiz?